Nós temos aqui os seguintes problemas. Determinar na forma a mais b estes logaritmos. Bom, então, no primeiro caso, a notação log com l minúsculo normalmente está associada ao logaritmo na forma geral. Ou seja, normalmente este logaritmo é definido assim. Log de z é logaritmo natural do módulo de z mais i vezes o argumento do número z. Nós temos aqui infinitas soluções. Por quê? Porque isso aqui pode ser escrito como um θ mais 2πk vezes i, onde k é um número inteiro. Bom, determinemos o módulo de z, que é módulo de menos 1 menos 2i. Isso é igual a raiz quadrada da soma do quadrado das componentes. Isso aqui dá a raiz de 5. Determinemos o ângulo θ associado a este número complexo. Para isto, é interessante representar menos 1 menos 2i no plano complexo. Então, nós podemos determinar, por exemplo, este ângulo marcado aqui. Vamos chamar de θ. Bom, quem é θ? tem vários jeitos de escrever isso aqui, né? θ é arco tangente de... eu tenho aqui 2, que seria o mesmo ângulo marcado aqui, né? arco tangente de 2. Só que eu tenho que somar π. Então, isto aqui é arco tangente de 2 mais π. Então, o logaritmo de menos 1 menos 2i é igual ao logaritmo natural de raiz de 5. mais i vezes o θ que é arco tangente de 2 mais π mais i vezes 2π vezes k. É claro que eu poderia ter escolhido, em vez deste θ, poderia ter escolhido este também. Isto não vai importar para o resultado final, porque todos eles são levados em conta através deste fator 2π vezes k. vamos agora a segunda parte deste problema que consiste em calcular log com L maiúsculo que normalmente denota logaritmo principal. Então, eu vou relembrar a definição usual do logaritmo principal de um número complexo z, que é logaritmo do módulo de z mais i vezes argumento principal de z. A convenção mais comum para o argumento principal é que ele pertença ao intervalo aberto menos π e fechado em π. então, é claro que deste nosso diagrama no plano complexo nós vemos que este ângulo mostrado aqui θ' é o ângulo que nós queremos. Ou seja, isto aqui já é o argumento principal de z. Ou seja, θ' é o argumento principal de menos 1 menos 2i que é igual a por este gráfico aqui nós vemos que este ângulo contando daqui para cá daria menos π. Eu vou subtrair agora menos π este ângulo tem que ser negativo então eu vou subtrair menos π de arco tangente de 2 então eu tenho que fazer menos π mais arco tangente de 2 ou arco tangente de 2 menos π ou seja o logaritmo principal de menos 1 menos 2i é igual a logaritmo natural de raiz de 5 mais i vezes arco tangente de 2 menos π ou usando notação de ponto flutuante é fácil ver que o logaritmo principal pode ser obtido a partir do logaritmo geral fazendo simplesmente k igual a menos 1